Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Brown falando. Primeiro dia aqui, primeiro vídeo aqui da segunda-feira, nesse primeiro dia útil da semana e teremos aí dois jogos do Botafogo pela frente, vamos falar um pouco sobre isso. É um dia importante, que é o dia da abertura da janela de transferências do meio do ano, a segunda janela, vamos falar sobre isso, o que o Botafogo tá mobilizando, né, e também sobre o Oreda, né, como é que a gente pode falar sobre ele, né, jogador do Godoy Cruz, o que que tá acontecendo, uma situação que ela conforta por um lado, mas ela irrita por outro, né, vamos lá. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade, né, e a janela de transferências, de fato, cara, se inscreve mesmo, né, cara, estamos querendo chegar aos 78 mil inscritos aqui no canal, é só apertar nesse botão vermelho que tá aqui embaixo, que boa parte das pessoas que assistem os vídeos e lives todos os dias aqui no canal não são inscritas, e Brown, cadê a live de hoje? Hoje, caras, eu tô sem o meu computador aqui hoje, né, deu um rolo, né, Teresópolis e tal, Rio e tal, então, é, quando eu recuperar meu computador, que ele tá na minha outra casa, eu vou lá e faço a live amanhã, né, amanhã a gente vai ter live de manhã, beleza? Hoje teremos conteúdo em vídeo, tá bom? Seguinte, ou live à noite, dependendo da possibilidade aí, enfim, né, na questão de tecnologia. Janela de transferências aberta, né, o Botafogo tem aí 27 dias, mais ou menos, pra poder contratar, negociar, contratar e inscrever novos jogadores, tá bom? Bom, é, desde que a janela anterior fechou, né, o Botafogo ele fechou com o Fernando Marçal, lateral esquerdo, foi apresentado recentemente, o Botafogo fechou com o Eduardo, que ainda vai ser apresentado, mas foi oficializado, já tá treinando, né, inclusive, dependendo da inscrição, a gente já vai ficar atento aí pro Bid e tudo mais, pra ver se ele pode, inclusive, estrear já contra o Santos, o Marçal também, né, e vamos falar um pouco sobre esse jogo também, é, o Botafogo já tem a assinatura contratual do Luiz Henrique, mas falta a chegada dele aqui pra oficializar outras questões, né, e aí ele finalmente ser anunciado, né, e tem também as tentativas de outros jogadores que o Botafogo já tá buscando, alguns nomes ainda não foram revelados, e outros deles, como, por exemplo, o Daniel Ruiz, né, tem a situação de outros jogadores que deram uma esfriada, né, Júnior Urso, tudo mais, e o Orreda, né, que é o jogador meio campista, meio atacante, né, meio esquerda, vamos colocar assim, que atua no Godoy Cruz, e a gente agora parte pra falar dele, é, e aí primeiro eu deixo a pergunta pra vocês deixarem aqui nos comentários, qual é, né, o, a posição que vocês acham que é a mais, a de maior prioridade pro Botafogo nesse momento, tá bom? Se é um ponta-direita, se é um meia, se é um meio campista, se é um zagueiro, se é um goleiro, né, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, tá bom? E agora a gente fala do Orreda, né, o Botafogo parece que já chegou a um acordo financeiro pra comprar 80% do passe com o atleta, né, provavelmente 50% do Godoy Cruz, 30% referente ao Racing, né, o Orreda, o staff, a família, né, todos eles já toparam, né, o Orreda quer jogar no Botafogo, o meio empresarial do Orreda quer que ele vá para o Botafogo, e a família dele também quer, né, tá todo mundo querendo ele no Botafogo, o mais rápido possível, é, e a situação, ela é a seguinte, né, já houve ali um acordo, né, antes o acordo eram as parcelas, isso já foi resolvido, aí depois o acordo virou assim, na verdade não era nem o preço, mas o Botafogo aumentou o preço pra poder ter o jogador mais cedo, né, o Godoy tava querendo liberar depois do campeonato argentino, em outubro, isso é loucura, né, é, e aí agora, houve o consenso do preço e do parcelamento, o que que falta então pra esse cara ser liberado, viajar, vir pro Botafogo, assinar o contrato, ser apresentado, já tá aqui treinando e jogar? Existe ali um empecilho, porque o Godoy Cruz é um time que tá necessitando, o Orreda, vamos falar a linguagem clara aqui, o Orreda é meio time, meio time do Godoy Cruz, tá, joga muito, tá jogando uma barbaridade, né, a única coisa que me preocupa aqui é a adaptação, porque em alguns momentos, né, ele chegou no Racing, né, cara, que foi o grande desafio da carreira dele, ele, ele não conseguiu render, e aí depois foi pro Godoy Cruz, virou um jogador pra ficar lá, né, no Godoy, e o Racing, é, e o Racing basicamente que, enfim, né, não, não foi aproveitado por lá da melhor maneira, tem percentual lá dele ainda, né, e é o que me preocupa, essa adaptação, mas de qualquer maneira, o que tá pegando, né, é que o jogador, ele pode vir jogar no Botafogo apenas no dia 15 de agosto, que é quando a gente entra no fechamento da segunda janela de transferências, né, ou seja, assim, a gente sabe da dificuldade que o Botafogo tem hoje em negociar jogadores, a gente sabe que o Botafogo ainda tá pegando uma credibilidade no mercado, que o Botafogo acaba ficando refém de alguns clubes na hora de negociar, por quê? Ficando refém, porque o Botafogo tá precisando muito desses jogadores, se não vier ele, não tem uma outra alternativa, né, então o Botafogo acaba ficando sujeito a, porra, ter que ceder, a gente entende isso, mas, cara, pô, não pode ser normal, sabe, é uma coisa que me incomoda muito, eu não consigo achar isso normal, né, o Botafogo parece que é uma mãe com os outros, isso me incomoda muito, o Botafogo tá pagando mais caro, aumentou a oferta, tá pagando parcelado talvez da maneira mais adequada pro Godoy Cruz, que tá precisando de dinheiro o Godoy Cruz, né, e o cara vai vir depois, né, o sujeito só vai vir daqui a um mês, né, irmão, daqui a um mês, a gente tá falando de 15 pontos em disputa no Campeonato Brasileiro, a gente tá falando de 5, 6 jogos importantíssimos de Campeonato Brasileiro, que esse cara não vai se fazer presente, por quê? Porque o Godoy Cruz vai receber dinheiro, o Botafogo aumentou a proposta, e só vai mandar daqui a um mês, né, tá querendo aproveitar um pouco mais o jogador, aí o cara dá o azar, Deus me livre, bate na madeira, mas a gente sabe que com o Botafogo, né, vamos dizer que daqui duas semanas ele se machuca, e aí, vai vir pra cá com o tornozelo ruim, com o joelho ruim, desculpa, cara, eu não consigo achar isso normal, sabe, entendo que, ah, Brownie, ou é isso, ou a gente diz, não, o cara não vem, e o Botafogo vai ficar de mãos atadas, né, mas é impressionante como é sempre o Botafogo que tem que ceder, né, o Godoy Cruz tá devendo dinheiro, tá cheio de, tá desesperado, necessitado de dinheiro lá, né, e aí, quando a gente tava necessitado de dinheiro aqui, a gente tinha que vender na hora, tinha que largar o osso na hora, né, lá não, os caras devendo, os caras precisando de grana, conseguem ainda barganhar, e não, a gente só entrega o atleta daqui um mês, é muito difícil, isso, cara, é uma coisa que me entristece, me deixa muito puto, muito irritado, é, e me incomoda bastante, tá, eu, eu continuo achando, claro que, entre vir daqui um mês e não vir, eu prefiro que venha daqui um mês, mas me incomoda muito o fato, desse cara não vir agora, esse cara tinha que vir agora, o Botafogo tá pagando grana, e se fosse necessário pagar mais, ó, meu irmão, toma essa porra toda aqui agora, pra ele vir agora, né, eu acho que era o caso de se fazer, eu, enfim, só espero que ele venha logo, e que, daqui um mês, a gente não se arrependa de nada, que ele já chegue arrebentando, jogando muito bem, enfim, é, o Botafogo parece que enrola demais as coisas, o caso do Zahavi, acho que ele demonstra isso, e, mas enfim, o cara tá negociando, o cara tá encaminhado, e deve ser o novo reforço do Botafogo, tá, isso é o lado bom, e agora a gente fala também sobre, os dois próximos jogos, que fecham o turno do Botafogo, 18ª e 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, pra fechar o primeiro turno, pro Botafogo, é, a gente, tem aí o jogo contra o Santos, depois de amanhã, na Vila Belmiro, deixa eu ver até que horas que é o jogo, né, Botafogo e, Santos, é legal que chegou a camisa do Santos, é, agora que aquela camisa do Charlie Brown, que eu comprei, chegou logo essa semana, não vou poder usar, é, quarta-feira, dia 29 e meia da noite, na Vila Belmiro, e, o jogo no sábado, às 9 da noite, no Newton Santos, contra o Atlético Paranaense, tá, são os dois próximos jogos, é, o Botafogo, na minha visão, o que acontece, é um absurdo perder pro Galo, né, esse Galo, porra, cheio de jogador renomado, embora não tenham jogado bem, e o Botafogo todo desfalcado, não, não é um absurdo perder pro Galo, ah, mas é em casa, não é absurdo perder pro Atlético Mineiro, em nenhuma circunstância, esse Galo, tá, absurdo pra mim foi não ter vencido o Cuiabá, pô, pra uma jogada fora de casa, não importa, tá, é a mesma postura, o Cuiabá é uma equipe pior que o Botafogo, então você tem que exigir pelo menos um ponto, o Botafogo não conquistou nenhum ponto, e contra o Galo, aí era um jogo normal, de você, porra, não conseguir vencer, é o que foi que aconteceu, né, e agora o Botafogo vai ter que tirar esse prejuízo, é outro confronto direto, é claro que o Santos não é o Cuiabá, né, é o Santos, é um time com bons jogadores, mas é uma equipe que em termos de nível, e até de crise, talvez esteja no mesmo nível do Botafogo, ou até um pouquinho pior, né, sem técnico, o Santos não tem treinador ainda, né, ninguém para substituir o Bustos, né, e nesse momento, eu acho que o Botafogo tem que chegar na Vila para jogar, para ganhar, independente dos desfalques, porque o Santos também tem, né, eu acho que é o momento do Botafogo, chegar para ganhar, esse jogo, para poder jogar com tranquilidade contra o Atlético Paranaense, que hoje é mais time que o Botafogo, que está no G4, tá, time comandado ali pelo Filipão, cheio de bons jogadores, né, o Atlético Paranaense está muito bem, e, o que eu penso é que o Botafogo, ele tem que buscar, quatro pontos, nesses, seis, que serão disputados, é o que eu acho, tá, era bom ganhar do Santos, empatar com o Atlético, ou empatar com o Santos, e ganhar do Atlético Paranaense, tá, eu acho que seria o cenário ideal, para que o Botafogo termine com 25 pontos, esse primeiro turno, e aí, cara, se o Botafogo, mesmo com esse desempenho ruim, dobrar, né, fizer o mesmo número de pontos, né, 25, 50, já é uma margem bem tranquila, para o Botafogo fazer um bom campeonato, 50 pontos, né, se fechar o segundo turno, com 25 pontos, se fechar o primeiro turno, perdão, com 25 pontos, vai ser bem vantajoso, tá, isso se não conseguir fechar com 24, pelo menos, ganhar pelo menos um dos dois jogos, eu acho que é fundamental, né, e dá para ganhar, tá, eu acho que é a questão, dá para ganhar, mesmo o Botafogo jogando mal, o Santos também está, o Botafogo foi lá ganhando o Bragantino, ganhou de outras equipes, que a gente não esperava ganhar, mas deu moles, que não podia cometer, então, é o que eu acho que o Botafogo tem que fazer, se comportar, para pontuar minimamente, um dos jogos, e ganhar o outro, seja qual for, e começando, por esse desafio, contra o Santos, para tentar ganhar, no Santos na Vila, valeu, tchau gente, um beijo no coração de todos, e fui!